A CIDADE NO BRASIL Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo um pó, com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo o dinheiro dobrará Ao ouvir teu nome, teu santo nome Todo o ser confessará Louvado seja o teu nome, teu santo nome E mesmo sendo um pó, com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo o joelho dobrará Ao ouvir teu nome, teu santo nome Oh, Deus Todo o ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome O teu santo nome, teu santo nome Eu sei que todo o ser confessará Louvado seja o teu santo nome Teu santo nome, teu santo nome Todo o ser confessará Louvado seja o teu nome, teu santo nome Todo o ser confessará Louvado seja o teu nome, teu santo nome Teu santo nome, teu santo nome Jesus, Jesus, Jesus Não há ninguém, não há ninguém como tu, Jesus